Vai! Vai, vai! Fica alerta! Estão voando, hein? Estão voando, hein, né, garoto? Descer! Usamos! A temperatura da superfície é 180 negativo, temos que ir! Ripper, Scars em solo! Copiado! Está linda, Gilmar! Está com o som do jogo aí, Timão! Copiado, a caminho! Está com o som do jogo aí? Impulso para baixo, eliminado! Beleza, vambora! Cristiano! Foi de base, foi de base! Sipes, na dianteira! 1-1 para Ripper! Atiradores do SDF na AO! Tropas em contato! Copiado, repassarei! Desligue! Vamos tentar chegar na arma antes deles! O eliminado temo! Ponto de entrada, 30 metros da frente! Sigam andando! Ripper, estamos chegando no ponto de entrada! Aviso! Encontramos significativa presença do SDF! Avisão térmica indica a atividade da sua profundidade! Então, atenção! Manter posição! Veja que se melhorou! Piquenelas no telhado! Pega um e agite cuida nos outros! Vai! Mais um aqui! Nossa! Está tudo limpo! Vai! Avancem! Cuidado! Acabaram de executarem! O SDF querá não funcionar! Pô! Esqueci de botar a chamação jogo, galera! Meu Deus! Espera aí! Rapidão! Vamos! Já já eu boto! Comenta aí no chat aí! Code Infinity of Fire! Beleza? Comenta aí! Daqui a pouco eu vou botar a exclamação jogo! Vai ser exclamação jogo 3! Só para não parar a exclamação! Só para não parar a exclamação! Hora de se molhar! Enviando perseguidores! Opiado! Direita limpa! Dispersar! Nossa arma está no arsenal! Nenhum quilômetro à frente! Vamos! Essa aqui! Boa! 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 Esse aqui! Boa! 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 Agora a gente tem o oxigênio! Beleza? Code Infinity of Fire! É o nome do jogo! Estamos jogando pela primeira vez E estamos no nível casca-grossa Beleza, galera? Não sei como é que vai ser Se a gente vai morrer muito Se a gente vai passar direto Aqui é 1-1 Estamos na P&D Copiado O SDF está quase dentro A operação Ryan não pode ser um sucesso Assim que ela estiver segura Poderiam ativar a sequência de autodestruição Copiado A gente deve ativar a sequência de autodestruição Esse é o nosso alvo Estou sim aqui, galera Vamos continuar Fiquem alertas Não está limpo ainda Fogo neles Alvos da partida Atenção aí Vamos lá, vamos lá Comando para o alvo agora Extração em 6 minutos Desligo O alvo está me seguindo Olha o alvo me seguindo Perfeito Agora, galera Vou pegar a arma agora Começando agora, hein, Timão? Partiu, hein Ó Estamos com 300 likes Quem não deixou o like ainda arregaça Compartilha bastante para fortalecer Como é que está a altura do jogo? Está legal? Confirmando ordem para executar autodestruição Você não terá muito tempo Ou aconselho que vá para a extração agora Na via, só mais de 50 unidades do SDF A caminho entre infantaria e máquinas Você precisa sair daí agora Copiado Estamos indo Nos vemos em 5 Olha o tempo Vamos logo Estão mortos Estão mortos? Temos que avançar Ah, merda Temos que avançar Ai, 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 ai Temos que avançar Vamos morrer, morrer Estão mortos Eita, tá vendo mais essa onda. Nossa! Meu Deus! A nave tá caindo, velho. Nossa, 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 vai, 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 usa. Meu Deus, agora já era. Caramba, galera. Obrigado, Wallace. O Wallace, o Bravo enviou 23 estrelas. Valeu, meu bravo. E aí, Dani? Tá aí também. Obrigado pela cela, Dani. Brava. GG no chat, meus bravos. Primeira palavra colorida da noite. Você tá doido? Sim. Precisamos de ar. Vindo aí. Temos sem ar, mano. Nossa, boa. Pegue ele. Ele precisa de ar. Só mais um pouco, soldado. Todos os cortes. Árguas estão esforçadas. Árguas recuperadas. Iniciando o Raya. Você veio com quantos? Só eles. Só esses. E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico. Você se importa com eles? Obrigado, Marcos Vinícius. Nossa, cara. A cautela afeta o jogo muito. É por isso que você não vai vencer. Não, mentira. Vamos matar mesmo. Que isso? Meu Deus. Os caras, velho. Vamos fazer nada. Morri. Tá maluco? A câmera do capacete parou de funcionar. Já estamos há 18 horas sem contato. O SDF não fez nenhuma exigência. O Stelement Defense Front não faz exigências. Eles pincaram uma bandeira na nossa pedra. Executaram três homens e derrubaram um piloto. Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais de uma instalação fechada. Aquela instalação é um local confidencial. Como o SDF é permitido lá? Com aprovação dos acordos, todas as nações tem acesso para... Ô, Diegão. Obrigado. O ataque completo, não de quatro pessoas. Tenente Reyes. O Alácio Franco enviou 25 estrelas. Obrigado, Alácio. Tamo junto também, mano. Bravo, bravo, bravos. Teste aí. Exclamação, jogo 3. Manda aí. Olha o Fabrício Iropano. Olha o Bruninho mandando estrelinha. GG, Bruninho. Os guerreiros não estarão no comando. Quando a guerra começar, já será tarde. O Sols enviou 75 estrelas. Você martelou isso na nossa cabeça, mas não de voo. Resolva um problema. Enfrente-o. Bravo. Você sempre aprendeu rápido, tenente. A Stratcon está ciente das queixas. No momento, eles não consideram uso de força em nível operacional. Everton Pantula, compartilhado. São os leis da guerra, filho. Obrigado pelo relatório, senhor. Pelo que eu entendi, o chefe dele quer guerra, mas os superiores não querem. O que é E3N? Veja você mesmo. Acho que vai se impressionar. Dispensado. Agora, né? O que é E3N? Eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso. Quantos? Quatro. Mortos. Europa? O front já está lá. Eliminou a equipe inteira. Revirou o lugar. Filhos da puta. Essa frota de bosta é sem noção. Devíamos estar no Jackals em ação. O almirante não discorda. O Alder sabe? Negativo. A Retribution não é mais uma nave de combate. É um carro alegórico. A frota inteira aqui em Genebra não cheira bem. Fazemos isso todo ano, Sols. Bem, não vamos perder a festa. Você primeiro, Tenente. Valeu, Fera. Essa atriz aí é uma atriz famosa lá fora, mano. Cara, esqueci o nome dela agora, mas ela é renomada. Esse cara, se eu não me engano, também. É conhecido. Olha o lugar, mano. O gráfico está legal daqui. Lista desagradável de fazer. Paz aos finados. César Augusto, Gerson da Silva, compartilhou a live. Bem-vindo à Semana da Pró. Semana da Freta. Essa é a primeira tudo aqui. Toma aqui, galera. Olha, uma era brava. Tamo junto. Ele vai pra cerimônia com a gente. Tenta não chamar ele assim. Na cara dele, jamais. Exclamação 75, galera. Manda aí. Tá droppando, hein. Por aqui, Tenente. Trabalho vantajoso. Temos um avião pra pegar. Avião? O povo tá caindo nessa. Relações públicas, Rays. É propaganda, só. Perdemos quatro homens e estão dando uma festa. Estamos de mãos a cada. Tira o dia pra descansar, Rays. É uma ordem. Você não pode me dar ordem. Vamos usar a mesma patente. Me pegou, Tenente. Olha o navio. Nossa, isso aqui é boa, hein. Alassio Franco enviou 30 estrelas. Obrigado, Alassio Bravo. Olha lá, os caras vão pegar. Alassio, mas... Tem vontade só de ficar assistindo ali, cara, se ainda é bom. Eita. Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N. Exato, senhor. Suboficial de primeira classe, E3N. Humanoide avançado. Terceira revisão. Tem palavras demais. Tem mesmo. Sou Ita, senhora. Quais as suas ordens? Designada retribuição, responda ao capitão Alder. Parece humano, cara. Falando. Não promete, senhora. Nascido pra matar. Você tem cara de que é bom de briga pra caramba. Assim você me deixa sem jeito, senhor. Beleza. Que massa, galera. Bom, já que fomos apresentados, podemos partir. Outro ator famoso é esse aí. Entendi, Almeirante. Salve, irmão. Olha, Silas. Obrigado por você te dando. Salve, bravo. Como é que você tá? Projeto I também escondido, Almeirante. O capitão Alder Sapir. Primeiro modelo pronto pra combate. Excepcional. Vamos revelar na cerimônia hoje. Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ita? Sim, Tenente. Tenho. Consumo o cérebro, tipo, faz emprego. Puta merda. É sério? Não, não, sim, Mano. Não pegou, Tenente. Não pegou. Entes vai ter hora extra. Olha o canhão, galera. Olha o canhão, galera. Certo, tráfego aliado. Sempre vigilante, Tenente. Chamação Jogo 3, Simão. O escudo de ferro da terra. Alto poder de fogo. Venge-se, aqui é Raven Six. Estamos chegando. Copiado Six. Venge-se, aguardo a sua chegada. Almirante, senhor. O que foi, Ita? As armas entes. Parece que estão rastreando nossa brota. Como assim? Nossa arma? Vem lá, tô atendido. Deixa comigo. Nossa arma. Brasila, Brasila. Não dó. Não consigo controlar. Estações, tiros disparados contra a torre de controle. Meu amigo, olha isso. Caralho. Vocês viram isso, mano? Senhor, eu estou bem. Eles estão atirando nesse vídeo. Nossa, esse vídeo não é, não. Aqui, pega essa. Nossa, não sei onde está o cara. Ai, não veio o cara ali. Beleza, tem que cautela que os caras já estão tudo em volta, mano. Senhor, eu estou bem. Eles estão atirando nesse vídeo. Aqui, pega essa. O STF está usando nossas armas eixas para derrubar a frota. Aqui, pega essa. o STF está usando a respiração. Caraca, é isso. Dó, hein? Dó, hein? Dó, hein? E aí E aí Corredor E aí 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 Nossa, aqui, instituição, maluco. Boa. Olha essa arminha aqui. Estão atirando no civis. Abrir fogo. Olha a granada. Sim, vou pisar aqui. Pois tudo amarei. Vale de atirar em mim, senhor. Mas a gente vai iniciar. Meu amigo, perseguidor me matou. Atire neles enquanto eles estiverem. Ah, ele vai estar vindo na minha direção. Contato inimigo. Eles também usam perseguidor. Vai, velho. Que massa. Vai. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Eita. Mais um. Não vi nada. Vamos dar perseguido agora. É o cara, velho. Entendido. Civil por toda parte. Cuidado nos atiros. Ela está atacando civis. Aquele atirador. Galera. É tudo novo pra mim. Não sei onde vem cara. Se não vem. Normal morrer um pouquinho. Volta, volta, volta. Os caras atiram bem também, mano. Não sei onde vem. Ah, que guiado, cara. Vem pra lá de cima. Hum, deitar. Hum, deitar. Hum, morreu. Ai, granadinha, mano. Não é mais do meio também. Ah, tem que fazer força com a granada. Um, dois, três. Caralho, o bagulho é doido, hein. Explosando o carro agora, velho. Eles tem a mesma pegada de tudo. Explosando o carro com o motor. Vamos lá, vamos progir. Vamos progir. Vamos progir. é difícil é que vai bater no mundo, merda outro, se cobrem bem atiram, não é atiram não e aí e aí e aí e aí a gente vai brincar lá e aí e aí Corredor! Vamos fazer slide cancel aqui Não é possível, velho Nossa, pensei que ia vir um tsunami agora, galera Bora, Daniele! Bora, meus bragos! GG do chat O que você viu do meu lado aqui? Ah, mano, o cara! Nossa, mano, o cara! Eu acho que é o Chicago-Riggs Vamos lá! E outro! Nossa senhora, levei uma porrada agora Nossa, não, 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 não Fiquei na granada Ui, bagaceira! Não dá para ver onde está a granada no chão O que está o ряд bem? Fiquei na granada Aguantilado! Não dá para chegar aqui Assiste enquanto estão ilsmu investigating Estão recuando Porque a morte tem um contririador Os ditos estavam bem Que voando Gra транon Johny eu tenho que avançar caramba velho ui está indo para cima deles vai na frente nos grãos sim senhor se vixe adiante tudo bem senhor busque um lugar seguro sai da rua entre em algum lugar eu entendi porque esses caras também estão na rua assim do lado na verdade eles devem ter acabado de ser atacados Estão ouvindo isso? Alguma coisa vindo Nossa, mano Caraca, qualquer coisa pode acontecer, velho E eu não conheço Falei? Não deu ver Tive que fazer um Caraca, é tipo Eita, mano Corre, EITES, logo em frente Estamos chegando Bora, Silva Coi, 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 coi Arroba comigo Arroba comigo E pegar ainda Esses não erram não Não erram tiro não De caixa de avó, sete, três tiros já era Eita, beijo Morre, café Caraca, terra, ferro e feito Eita, coi? Eita, coi, coi! Eita, coi! Eita, coi! Eita! Eita, coi! Aí, 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 aí Obrigado, Andião Isso aí, galera, compartilha Pra fortalecer, hein Quase mil likes já, hein Só bravo Meu Deus Não, tô recarregando Toda hora, mano Tem que ser atento, tá de boa Isso aí Vamos lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos lá Agora ele chutou a porta Não entendi quem não chutou antes Fiquei na cara dos caras Pelo fronte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô bom Tô bom Tô só um Continua, sim Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô Tem que ir pra seguir, não Nossa Nossa Nossa, que bagaceira, véi Nossa, que bagaceira, véi Que bagaceira Foi, vai, vai Estava logo Que bagacoia Ainda habota Quero, não Disponível para solicitação, aqui é 3-1, aguardando o seu sinal. Temos de uma banca, robôs! Ui, oi, você tava morrendo, que merda. Você tava morrendo. Bora, Daniel. Daniel é um brabo, você tava sumindo, hein, cara. Já calma. Equipe Gold, reporte. 2-4 em posição, lado esquerdo, senhor. Maquinha 2-6, estamos em uma posição. Tá bem, vamos lá. Scar 1, tem muita atividade. Preciso que você marque o alvo para mim. 3-1, alvo marcado. Entendido. Ao caminho para o Dark. Armas, armas, armas. Temos de uma banca. Ai, 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 a leveira esquerda. Pelos tiros, 3-1. Ih, vou morrer. Cê não tem como morrer. Acabou? Corro, bora. Aí, cê deu a cara que eu vou morrer. Aí, morreu, morreu. Aí, cê deu a cara que eu vou morrer. Aí, morreu, morreu. Vamos lá. Vamos, criança. 3-1 na estação. Ó, amigo. Ó, amigo. Ó, amigo. Ó, amigo. Uh! Uh! Me tem cobertura! 3-1 em posição, para atirar. não é pra cair não acabou, acabou não deu pra pegar a granada que bagaceira velho oita equipe Goso, repórter aqui é 26, estamos em posição tá bem, vamos lá 3-1, alvo marcado bem tendido, há caminho para ataque não, não sei não, que me dá pra dar cara bom efeito no alto 3-14 copiado, cessando precisamos reforços agora inimigo uma hora não está acionando que fica 3-1 na estação disponível para solicitação aqui é 3-1, aguarda o seu senado oi 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 solicito abrir fogo, alvo marcado, entendido, alvo avistado, chegando armado disparado, disparado bom efeito no alvo, 314, 30 galera 1, 2 horas 1, 1, não tem não vai parar 1, não dei cares não tem causing tom aleluia 1, mari oi Aqui é 3-1, aguardando seu sinal Caraca, galera, tá treta, hein Caralho, velho Algum problema, Marcelo? Algum problema de morrer toda hora, meu bravo Quer assistir mais lives? Primeira vez Tá incomodado? Primeira vez jogando o jogo, meu bravo Tá incomodado? Segura, segura Bora, Eric Caraca, mano, que treta Pode deixar que na próxima vez eu botei um easy Pra jogar o jogo pela primeira vez Só pra não morrer, se não ficar incomodado Tudo de boa Igual de ver vivo, né Eita, me joga na antiga gravidade 3-1, pronto para atacar novamente Vai, vai, Jacó, vai, Jacó 3-1, alvo marcado Entendido A caminho para o ataque Armas, armas, armas Belo tiro, 3-1 Tá maluco Entendido Defina um perímetro Os Scars vão entrar Então, galera Desculpa se eu tô morrendo Eu não conheço o jogo, tá Faz parte Às vezes eu avanço demais Não é pra avançar Talvez eu fico parado Devo uma granada Faz parte, mano Destruição do sistema da A.I.T.S. agora Mate os A.E.T.R.E.N.O nossa, eu to desnap na mão, que terror nossa senhora não deu tempo não deu tempo, caralho não deu tempo a sniper meio quebrou tá vendo, após esse jogo, eu não tava de sniper na mão vai 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 você tá doido abenço do jackpot ajudem o robô, levam-no em custódia time oficial, ainda temos naves inimigas no espaço aéreo Fala já, Almirante. Forças da SAC estão do lado de fora. Fala, Cláudio. Boa, Lucas. Vamos dar uma olhada nesse fim da puta. Precisa de médico? Eu não preciso. Tem idê de funcionário. É ele. Michael Aaron Page, engenheiro mecânico, dois anos. Infiltrado do SDS. Este não é o meu nome. É de algum idiota terrático. Qual o seu nome? Ele não é terráqueo. Ele não é terráqueo. Tanta gente inocente, Reis. Vamos lutar por elas. Entendido. Estamos prontos, eu. Vamos indo. Não entendo pelo, me encanta. Fora, Merle. Bem-venida, irmã. Bem-venida, Chica. Bom, galera, é isso, pô. Eu não me incomodo, não, cara. Que isso. Eu só fico... Eu fico... Como é que você tem? Temos controle da Aids. Com o bolo com os comentários da R&D. Eu vou pilotar? Eu vou pilotar? É isso mesmo. Manda ver, filho. Eita, galera, eu vou pilotar agora, hein? Olha o que eles fizeram. Eles vão pagar, Choult. Todas as naves disponíveis. A Retribution está em perseguição, mas estamos perdendo terreno. 1-2 copiado. Vamos atrás deles. Bora, Daniel. Bora, Lucas. Bora aí, Ita. Tudo pronto para a propulsão horizontal. Poteza total à frente. Vecular. Isso aí. Boa aceleração. Vamos para o espaço. Olha só que massa. Ganho nominal. Atravessando 50 mil. O chamo Cristo da Ajtero. Como estás, irmão? Obrigado, gente. Obrigado, irmãos. tá beleza, mira normal, mira sim olha onho, mira normal, agri aqui ative vamo 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 Nossa senhora, deixa eu ser o melhor no centro. Continue assim! Ela vai explodir! Esquadrão, aqui é o Scar. Que massa, galera! Mano, eu gostei demais disso aqui, velho! Vamos voltar para a Red. Capitando leituras anormais. Edem, verificação. Eita, eita, eu dou ruim. Scar, concentrar tiro no supercargueiro. Não! Entendido! Entendido! Vocês foram derrotados. Morte não é tesoura! Você falta medidas, Vader! Acerta que ela escorreu! Isso é muito rápido, velho! Caralho! Mísseleiro! Scar, concentrar tiro no supercargueiro! Aquele míssel eu nem avisei o que estava vindo. Entendido! Eita, você é pilota, eu atiro! Sim, senhor! Raider, colocaria na ponte! Mandando! Ele me referiu também, olha! Guarda! 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 Retribution, recuar! Retribution indo em terceira área rota para a colisão tática. Toma D. Negativo, Retribution. Cancelar. Não executem a colisão. Ordens do Capitão, Mumu. Perigo perto. Aqui é a Retribution. Várias baixas a bordo. Todas as estações. A Retribution está com problemas. Atirem naquele supercargueiro. Tigre atacando! Continua assim! Nossa, o que vai ver agora? Estações, informando que o inimigo recuou. A Olimpa. A Olimpos atacou nossa frota. Vamos voltar para a base. Vamos para a Ret. Você vai na frente. Copiado. Retribution. Descaro 1 solicitando permissão para pouso. Copiado. Liberado para pouso. Pista 2 Lima. Entendido. 2 Lima. Aproximando. Vamos ver como o cara vazava. GG galera. Que massa isso. O Arachimão rumo a 1.100 likes, hein? 1.100 likes, hein? Caramba, 1.000. Regaça que não deixou a reação. Tenta dropar a estrelinha. Várias baixas da manobra de queda, senhor. Preciso de uma marca aqui. Tenente Reyes, precisamos de você aqui em cima imediatamente. Ponte, câmbio. Caraca, muito massa isso, véi. Sim. Uma experiência diferente, né galera? Guerra... Guerra espacial, véi. Que top. Sim, o jogo se chama... Code Infinity of Fire, Maria. Caraca, tô gostando, mano. Temos um problemão aqui, Reyes. Falha na pinça. Solta, tudo bem? Aqui, Martinho. O que você? Ainda aqui, Rita. Excelente, senhor. Gibson, tira a gente daqui. Perdendo um, dois. Linhas bloqueadas. Vocês devem teirar agora. Confere. Deixa comigo. Que bom ver você, Tenente Reyes. Uh, ajuda ele. Que bom ver você, Tenente Reyes. Jogo 3, jogo 3, Ana. Manda aí. Chega na nação, jogo 3. Lucas Gabriel enviou 75 estrelas. Obrigado, Lucas Gabriel. Obrigado pelas estrelas. Isso aí, mano. Reaja, live, compartilha para dropar a estrelinha. O que sobrou dela. O que o Alder tinha na cabeça? Manobras estratégicas estão além da minha alçada. Aviso a ponte que estamos indo vendo o capitão Alder. Nossa, é tudo ferrado, né? A ponte está bloqueada desde o ataque. Rita, obedeça a Gibson. Entendi. Vede quem me mente. Vontágio, chefe. Todos nos voltarem. Os carros 2S estão na rede. Depois, com você. Filha da ponte. Luiz. Olha isso. Precisamos encontrar o capitão. É. Não se sacrifica a tripulação quando se está em desvantagem. Vamos para a ponte. E consiga um cateto. Já. Todos os oficiais da divisão reúnam-se na ponte. Tudo desvio. Todos os oficiais da divisão na ponte. Eu devia ter pegado ele. O capitão protege seus homens, solto. Ele deveria ter recuado. Vamos abrir. Gostei da interação no game. Muito massa, mano. Pode ser no code, né? Nos custou bons homens. Não precisava acontecer. Não desse jeito. Olha essa pistola. Olha essa pistola. Copiado. Vamos ver o Gator. Portal lunar. Sim, senhor. Traçando a roda. Avisarei quando pronto, capitão. Comandante. Denilson Pires enviou setenta e cinco estrelas. A sala de operações do capitão. Obrigado, Denilson. Eu estou bravo. É sua. As coisas dele ainda estão no lugar. Valeu, Boltz. E aí, Karim. Para a dance. Exclamação Jogo 3, irmão. Jogo 3. Exclamação Jogo 3. Nossa. Nem fala, né, Cláudio. Para o indomável capitão John Alder. O capitão tá morto. Vida longa ao capitão. 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 Eita bagaceira. Você é o melhor de nós. Isso é um grande elogio vindo de você, Nora. Fez por merecer. Vou te dar um minuto. Vou dar um minuto para ver o quarto, é isso? Não tem nada aqui, não. Exclamação 75. Tá dropando estrelinha, Timão. Tá dropando. Clica na estrela aí. Verifica se tem 75 grátis para mandar para a gente. Só clicar na estrela. Clicar em comprar. Verificar se tem 75 grátis. E mandar para a Noade. Inspeção. Operação Céu, né. A gente fez isso. O que a gente fez. O que está gostando? Obrigado, Nilson, pela estrela. Paulo e Ivan também. Brados. Aqui que a gente vai saltar. A gente precisava de um pouco mais de sensibilidade aqui, mas não tem problema. Vai para a lua, hein. Olha, daqui da terra para a lua. Vai. Pronto. Senhor, sua chave agora tem autorização de ativação para iniciar o salto. Confere. Gabriel Dantas enviou... Salto é aquela viagem em velocidade da luz. Troca feita. É a Capitão Ferry da Tigris para o comandante. Pode passar. Capitão, estaremos do lado de fora da área de alteração. Manteremos posição junto com a RAF até seus marines terminar. Bom gol. Desligando. Com você, Capitão. Dê o salto. Alarca de prisão. Partindo em 3, 2, 1. Fogo no CPU no setor Felipe Aposto. Status. Precisão de local. Ponto Nod 7. Integridade do pásco abaixo do normal. Conseguiremos, Gator? Vamos entrar. Devagar e sempre. Saindo da queda. Refluxo em 3, 2, 1. 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 Um bateiro pro pred stal, 2, 1. Dropa Aguizastaguardando, vamos partid. Queimou o painel normal. O comando é seu, Gay. Sim senhor. Emente, capítulo noisenal. Queimou o painel normal. A gente queimou raio da nave normal. O esquadrão do sargento Omar está no convés. Por que o sargento Omar está tomando a liderança? É uma operação conjunta, solte. Ele é um Marine Scier a bordo. Ele desrespeitou-vos. e não deixa ele te irritar e o oficial grif espera vocês dois no arsenal cartão e agora já serve bora silas bora maria bora meus bravos quase uma da manhã jogo novo nada mudou agora é um pouco de energia a cadeia se vê a barretura da superfície paulo de esperar para imprimir ela e então a operação reforçar o portal lunar uma energia eficaz na trave Esse aqui vou deixar sem silenciador, vou deixar, vamos botar o silenciador, granada E esse aí, dispositivo hacker, granada letal e perseguidor, perseguidor, perseguidor É show Silas Firmo enviou 30 estrelas, jogo top D mais mano Gostou meu brabo? Aí sim velho Fico feliz, algo novo né, diferente de tudo Você está acostumado a trazer segunda guerra, guerra moderna, hoje é espacial Muito massa Sair da zona de conforto é muito bom mano Vou saber que bora Rogério, abraço irmão Em desvantagem, não superados tenente Quando viramos desfavorecidos? Uma hora atrás Além são bolsas de regras ao contrário do Fibio, repito, bolsas de regras ao contrário do Fibio Estamos bem, certo? Comitante? Não é assim que buscamos promoção Ethan Não senhor Você é um homem certo, Reyes, que o Alder descansa em paz Angarindo bem? Afirmativo, com os melhores Ethan, quero você nessa com a gente É entendido senhor Capitão Reyes, tenente, vão precisar de impulsores também Obrigada pelo cuidado, Cabo Fica fria, solto Que nem gelo Que nem solte a mão agora Não é... O que são essas mochilas, senhora? Elas potencializam pulos e corridas na parede Dá controle na gravidade de... Sabia disso tudo, Ethan? Sabia, garoto Acho que a voz da tenente acalma Todos a bordo Beleza Não, não é isso não, é só uma mochila mesmo São 18, senhor Para nossos oficiais E esse cara? Qual o seu trabalho aqui, Drone? Ordem do Capitão Sargento Assistente E é robô, não Drone Boa tentativa de humor, senhor Não sou o senhor, trabalhe pra viver Controle seu robô Ou jogue ele na eclusa Eu sei o que eles fazem Não será necessário, Sargento Assistente Ethan Estaciona Sim, senhor Os rovers estão cheios, Capitão Ele não precisa sentar, sem problema Sobe, segura aqui Sim, senhora Preparar Vai guiar Nossa, subiu, Sargento Chega pra lá, robô Os caras não gostam de robô, não Olhem-se, HUDs Informem-se ou lamentem-se Sargento Assistente O portal lunar da terra está sitiado Para defendê-lo A Retribution Enfiará duas equipes Alta e Bravo Um e dois Objetivo principal É retomar o porto Uh-huh, uh-huh Projeto de guerra Me deu até vontade de ir para a clama dormir Nossa, me lembro agora o Guerra Mundial 2 Concentrado Nossa, mano, que tapa Nossa, mano, que tapa Treta Ihhh Preparar Vamos, vamos Tem que sair agora Maravilha, senhor Não se meta comigo, Ethan Vamos nos equipar e tomar o terminal Enviar o STF de volta pra casa A área está isolada Incluso de emergência aberta É nosso ponto de acesso Vamos entrar Aqui, aqui Aqui, ó Gravidade, gravidade Gravidade, galera Da lua Uh, que massa, velho Acabou a gravidade Nossa, eles fizeram essa pegada do infinito Nossa, eles fizeram essa pegada do infinito Tira das costas Atirar ou não? Executado O STF, capaz de pisar menos Vamos tentar o segundo andar Vamos tentar o segundo andar Uh, que massa Tipo, tem contexto Toda essa tecnologia Galera Tem contexto Tá ligado Tá real Vamos pra lá Não sei explicar Tem explicação Isso aí Tem contexto Não sei o que é Aí, um Perseguidozinho Inimigos Serreo As campeões Ali vem muito Peraí, peraí, peraí Pô, tinha que ter uma sniper lá, né, galera Pra gente Vem desistir Troca verde. Contato, até em troca. Existe comigo. As 11 horas. Fiquem longe da descopressão. Epsilenas fechando. A uma hora. A uma hora. A uma hora. Vim, vou cuidar deles. Epsilenas fechadas. Epsilenas fechadas. Epsilenas fechadas. Epsilenas fechadas. As 11 horas. Vem desistir. Fiquem longe da descopressão. Epsilenas fechadas. Epsilenas fechadas. O que é isso? A coisa é de não dar o peito, bora Andrei Aqui o cara A coisa é de não dar o peito 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 Alguém viu a granada A coisa é de não dar o peito 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 oi 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 muito brabo e oi eis eis ai eis tudo isto Estou, 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 ei! Capitão Reyes, os escudos dos caçadores são incríveis, peguem um. Pode nos ajudar? Alta velocidade resistente a fogo e o modo visão. Proteção sinistra. Os marines conseguem, precisamos de bons homens, não de marines. Não te defendam, ah tá, não quero. Agora vai dar para apertar os caras. Vai dar para apertar os caras, mano. Beijo. Beijo no chaco. Oi amigos, vocês são amigos. Aliados a Jovem Oil. Estações, equipe Alva avançando. Próximo atento. É lúmino! É lúmino! Lúmino! Vai, linha coronada! Temos uma baixa! Ei, que ruim de cobertura! E aí! Bom dia... Estou tornando. Melhor de novo! Melhor de novo! Temos essa tocha Spar. Nossa gente tá logo atrás. Temos uma equipe encurralada no hogar com seus marinhos. Terminal limpo atrás de nós. Leve nos feridos a segurança. Aqui! Temos inimigos vindo! Eita bagaceira. Segura a tocha. Desintegrado meu grado. Você foi desintegrado, vem. Vem tranquilo, aqui não é tiro na cabeça não. Agora é desintegração. Vem tranquilo. Oi! Vem. Deu ruim. Meu Deus. Pega, pega. Aí então. Não tem gravidade nenhuma na lua. Esquece disso. Vamos. Não é que não tá vazando a dois, meu? 50%, 49%, 40%, 36%, 36% Opa, o que é que é que é o meu? Todo mundo inteiro? Estou bem, Ethan. Você? Ó o que é que é o suficiente A terra vai estar em apuros se não tomarmos um pouco de carga Duas naves de cerco dão conta da defesa Negativo. Elas precisam de apoio Um quarto de cada vez Não dá uma arma para o capitão Onde vocês mantêm o equipamento? Norte ou não. Logo à frente, vem comigo Brando, Alfa se encontra ao norte no hangar Vamos pro seu destaque Indo para Ilibe. Encontro onde preferir. Confiado, desligando. Senão, senão. Pegue o que precisar. Obrigado, guarda. Snipe, quero só uma sniper. Quero uma sniper só. Escopetas e metralhadoras. Bem na hora. Não quero. Capitão, essas granadas são eficazes contra robôs. É, mantenha elas longe de mim, senhor. Temos um terminal de melhorias, capitão. Não é de melhorias? Beleza. Vamos a sniper, porra. Escopeta e metralhadora. Precisamos dos dois reinhos. É, galera. Vou ter que levar escopeta e metralhadora. Escopeta e metralhadora. Precisamos dos dois reinhos. Entendi, caralho. Calma aí, porra. Pronto. Vamos andando. Abra, soldado. Esse é um contra-salto na base. Vamos lá. Bloque ela. Alvo a caminho, bro. Aguentem aí. Bora, Brian. Alvo a resposta rápida. Meio. Não arrepende de der puxada, velho. o escoteco a casa do meu peçador posso morrer por isso que coisa ruim que coisa ruim eu morri mano não vou mais usar a 12 não a 12 errou em catalana segurar segurar deixa não sei se não sei se não 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 vim parar no meio vim parar no meio deles vem ali vem ali vem ali vem ali vim parar no meio deles A gente está na época Auto está na hora A eu não sei Auto está na época A gente está na época Nossa, nossa, Deus não pega nem eles, mano. Olha que arma que está morta, galera, baralhando. Esquece, esquece, esquece. Olha que eu estou me familiarizando essa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estão tentando banquear a nossa posição. Vamos lá. Estou sentindo meus amiguinhos. Olha que engraçado. Olha, tem como mudar para fuzil, mano, de assalto. Nossa, essa é uma sniper assim. Essa é uma sniper no Ghost, hein? Meus amigos. Bora, Leandro. Obrigado, senhor Leandro. Chamação jogo 3, hein? Vamos entrar na nave do cerco do SDF e derrubá-la. A fase em suelo acabou, sargento. Os escários vão decolar. É hora de provar seu valor. Você tem audácia, capitão. Rapazes, a coisa em mim. Extração vindo. Fazendo o elevador funcionar. Confere. Minhas ordens, capitão. Tirita, você vem comigo. Sim, senhor. Carlos Faria compartilhou o elevador. Omar, você vai com a sua autoridade. Você vem comigo. Isso não entra em minha mesa. Deixa o botão. Leva o marinha. Já escolhi meu time, sargento. Agradeço a confiança, senhor. Vamos decolar. Outro querendo levar a segunda pessoa. Ao invés do robô. Isso não é um treinamento. Deixa o robô e leva o sargento. Beleza. Bora, William. Bora, meus brabos. Tuveiras, ok. Motores, ok. Guarda, constelar. Sendo dominado. Taigris, precisa de intervenção aérea. Quatro em cada vez. Vamos tomar a baixa. Depois acionaremos a Taigris. Entendido. Ao lançamento. Uh. Três, dois. Lançando. Esgarro. Um, dois, dois. Para defender esse porto, temos que recuperar a superioridade aérea. Vamos dar um jeito nisso e tirar o STF do espaço aéreo. Quatro, quatro. Cinco, dois. Para cima dele. Vamos manter a pressão. Vem nos dois. Receberam reforços. Fiquem ligados. Na mira do indivíduo. 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 Atacando. Um. Um. Ameaça. 2 horas. Ele está me seguindo. O que é que é que é isso? Travado e carregado. Os caras, acertem eles com os mísseis. Ameaça, duas horas. Começa as vozes. Acabando aqui. Base quase limpa. Só mais alguns. Vamos eliminá-los e ir ajudar a Tyrus. Quase lá. Escaro, temos ADX na zona de batalha. Atacar esses bombardeiros. Esquerro, vem na sua frente. Nossa, eu mei isso que eles lançaram. Sai daí, sai daí. Nossa, eu mei isso que eu não. Nossa, eu mei isso. Nossa, eu mei isso. Travem nele Boque o ataque da correnta interior E aí e aí é é é é Corrindo De esquerda! De esquerda! O que é isso? Não consegui o carro, sem ter ouvido a ele Um deles em uma barriga Eu sou uma barriga Não consegui a rapida eles Não consegui o carro, sem ter ouvido eles É um dos amigos O que é isso? Tem um dos amigos Um dos amigos Um dos amigos que treta galera uuuuuh muito bem Scars, muito bem GG galera, GG galera afirmativo Scars, sigam para lançamento orbital copiado, vamos subir Raiders, estamos em posição esperando por você preparando para lançar bom trabalho, Raiders prepare o despoto vamos nos encontrar na rede de Builder copiado lançamento Raiders, Tigris recebe danos severos solicito apoio Raiders se preparando para abordar e neutralizar a naiva inimiga aguarde qual é o seu plano de infiltração capitão vamos pela proa, bombordo e subir direto até a ponte assim que entrarmos nós desativaremos apoios os sistemas de combate traseiros copiado, depois de desativar nós sairemos pela área de carga Tigris ataca quando estivermos limpos nossa massa né galera pode piscar não, senão eu não entendo de nada nossa estou com você Felipe cuidado com os anti-aéreos estou vendo gols com a Jack eliminado gols com a Jack eliminado zona de entrega próxima saindo em três dois vai 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 um a caminho volte logo adiante senhor entendido vamos até lá temos inimigos acabem com eles o 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 amanhã cedo vou fazer umas coisinhas aqui se não me engano vou na rua ainda com a raposa é amanhã vai ser meio pegado pra mim então não quero dormir muito tarde não abri live 11 horas consegui fazer duas horas ainda porque o jogo tá muito bom eu jogaria mais né traia mais pra vocês mas vou dar uma descansada aí e eu me conheço se não fico quebrado e g fechou vitor galera instagram zero tnt oficial vocês perceberam dá uma olhada com calma e analisa aquele stories que eu fiz no instagram do que que tem medalha de honra se você entendeu o que que é aquilo depois você me dá uma lula no 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 direct não no 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 direct lá e fala assim la te caraca em fala o que que é eu quero só vê se vocês entenderam o que que é de verdade o que entender fala lá o valeu vital boa noite valeu fenando valeu guilherme de mão todas que compareceram hoje obrigado pela presença de cada um de vocês foram duas lives insanas a primeira foi nosso incitados Pela manhã Que foi choppzera E agora um jogo novo Decidi trazer um jogo novo Dar uma espalhecida do mesmo jogo E tal Gostei demais Pretendo trazer ele A continuação logo Tá? Mas como vocês sabem A gente tá jogando no Chatter A gente tá jogando no Ghost Recon Tem outros jogos também Esse aqui entrou do nada Na nossa lista de jogos Eu decidi trazer rápido pra vocês Eu achei muito massa Espero que vocês tenham curtido De verdade, viu? Era tudo novo pra mim Então morri bastantes vezes Fui bem em outras Curti demais, tá? Um beijão Bom descanso E vão dormir, hein? Vão dormir Que né? Tá tarde Você tá doido? Fui! Pramos!